Eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Quanto tempo eu me vi a procurar Por você, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Farei o impossível pra me dar E então eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Você pode até buscar de outro rapaz De viver amor, carinho e muito mais Porém, mais do que eu, minha paixão Uma terra infinita, eu vou buscar E então eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Toda minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder, eu voer Ai, eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Eu te darei o céu e o bem, meu amor, meu bem Se inscreva no canal.